Fomos acionados pelos moradores do vilarejo da divisa, que um condutor tinha perdido o controle do caminhão e caído numa ribanceira. Antes desse caminhão cair na ribanceira, o condutor pulou do caminhão, vindo a sofrer traumatismo crâniano e trauma de abdômen. Ele estava indo para o saldo de divisa e carregar de leite da copa. A vítima estava na estrada, bastante ferida, gemendo de dor e o caminhão estava na ribanceira, ligado ainda, com risco de descer mais para a ribanceira. Acionamos o pessoal da polícia para dar uma providência do caminhão, prestamos socorro à vítima, sendo imobilizado e conduzido para o Hospital Santa Casa Misericórdia.